A História da Escolha do Guardião do Templo Antes de nós entrarmos nessa história, que é muito interessante, cheia de ensinamentos, queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não fez, clicar no sininho para receber nossas atualizações, divulgar esse nosso trabalho entre os seus amigos. Depois comenta embaixo o que você achou de tudo. Essa história se passa lá nas montanhas altas do Tibete, num mosteiro que ali havia. Um mosteiro de muito conhecimento, de muita sabedoria, onde muitos discípulos procuravam um mestre especial e um vasto conhecimento. Mas havia necessidade sempre de um guardião. Esse guardião funcionava tanto para defender o mosteiro de invasões de pessoas vejosas, interesseiras ou mesmo de ladrões, também de ataques astrais. Portanto, precisava ser um guardião muito esperto, muito treinado, muito rápido de gatilho. Então, como eu disse, o guardião se foi e o mestre reuniu todos os discípulos para que, dentre eles, se escolhesse o mais preparado. E ele pegou um vaso muito bonito, muito antigo, que era até cultuado como uma coisa tradicional, como um objeto sagrado, colocou uma rosa negra que veio de muito distante. Foi muito difícil conseguir aquela rosa dentro do vaso. Ele ficou no meio da sala e disse que eu quero que vocês me resolvam o problema. E todos ficaram ali em volta, pensando o problema, o vaso tradicional com uma flor negra, qual o influxo da cor negra sobre as tradições e qual é a importância, qual o segredo do que estaria escondido por trás da rosa negra. Haveria um espinso? E nessa que pensa em ninguém resolve, todos ali muito enfocados com aquilo, um deles saca a sua espada e, zaz, com um golpe certeiro, quebra o vaso em mil pedaços e, ao mesmo tempo, corta a rosa, espalhando todas as suas pétalas. exclamaram todos os discípulos, que coisa horrível ele fez. E olharam com aquela cara de desaprovação pro mestre, que virou com o guerreiro e disse, você é o escolhido entre todos, você será o nosso guardião. Por que ele disse isso? Porque ele resolveu o problema. O problema estava no vaso e na flor. Uma vez que o vaso e a flor não existem mais, o problema teria sido eliminado. Você já pensou quantas vezes nós cultuamos certos vasos de muita tradição? Guardamos com muito carinho certas rosas negras e eles representam um problema em nossas vidas. Para ser um bom guardião de si próprio, eu preciso ter a coragem de sacar da espada e cortar pela raiz o problema que nos envolve. Aquele apego que impedia o verdadeiro crescimento, o verdadeiro desenvolvimento do ser. Devemos ser, todas as noites, um pouco melhores do que despertamos. E muitas vezes não o conseguimos, porque certas coisas nos prendem o passado. Imagens do passado que nos assombra, memórias que nos prendem. Não que não devemos ter memórias, mas não devemos ficar esperando que o passado revive integralmente. Porque o que passou, passou. E se vier, virá de uma forma renovada. Se você gostou dessa história, ouve aqui embaixo. Nos vemos na nossa próxima história. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho